O Governo de Moçambique pretende apostar na requalificação e apetrechamento dos centros de formação profissional para acelerar o processo de criação de mais postos de trabalho e promoção de empreendedorismo para jovens em todo o país. O Secretário de Estado para Juventude e Emprego, Oswaldo de Petersburgo, de visita à província de Gaza para cerimónias de abertura do ano letivo no Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais Alberto Cássimo, em Xonguene, disse que o seu grupo está empenhado na promoção da empregabilidade através do aumento das oportunidades e competências dos moçambicanos de forma a contribuir para o desenvolvimento do país. Para o cumprimento deste desejo, o Governante disse estarem a ser criadas reformas para a padronização de todos os síndromes profissionais espalhados pelo país, de modo a imprimirem mais dinâmica no processo de formação.